Atlético, melhor Andrade, Zico, Nunes vai lá pela meia esquerda, que bola pra Nunes, olha o gol do Flamengo, tocou, vai entrar, goooool, Nunes, Nunes, marca o primeiro gol do Flamengo na marca de 6 minutos e 57 segundos, quase na marca de 7, num passe magistral, como você revê de Zico pra Nunes, a saída de João Leite, o toque para o meio do gol, 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético Nunes, numa festa indescritível no Maracanã. Caiu o Atlético, o Reinaldo, jogada perigosa, pé esquerdo, goooool do Atlético Mineiro, Reinaldo, Reinaldo, na comemoração do gol do Flamengo, ele que desequilibra assim, lá dentro da área, pé esquerdo no canto direito, tudo igual no Maracanã, Reinaldo, 1 para o Flamengo, 1 para o Atlético, vai ser um jogo de muita emoção, um jogo de gigantes aqui no Maracanã. O chute do Reinaldo, a bola bateu no zagueiro Manguito e saiu do alcance do goleiro Raul. O levantamento é perigoso, o João Leite saiu. Olha só, na Júnior, carimbou parinha, Júnior, agora... E aí o artilheiro, o técnico, a bola dominada, matou no ano o zagueiro, o João Leite já estava no garrafo. Na esquerda, Éder, Cerencio da grande área, olha o Reinaldo, de pé direito, goooool do Atlético Mineiro, Reinaldo! Ele que está contundido, acabou de pé direito, empatando a partida, quando subiu e não achou nada Marinho. Dois para o Atlético, dois para o Flamengo, Reinaldo, Reinaldo, na marca dos 21. Nunes Silvestre, ainda Nunes. Ganhou de Silvestre, boa jogada, pé direito, goooool! Gol, laço sensacional, golaço de Nunes! Que gol maravilhoso do centroavante do Flamengo! Vintou para um lado, foi para o outro, acreditou, ganhou todo o lance, fez um grande gol! Talvez um gol que deu o título de campeão brasileiro para a equipe do Flamengo. Nunes! Três para o Flamengo, dois para o Atlético. Veja com que vontade ele foi! O que é acreditar no lance, o que é definir, talvez, um título em uma partida. Vencer, vencer, vencer! Uma vez, uma vez, uma vez, uma vez que até morrer!